E aí, gente? Hoje eu resolvi trazer pra vocês um filme que eu achei sensacional, de 1931, do Charles Chaplin, que é Luzes da Cidade. Eu gostei muito desse filme, eu achei ele num vídeo de top 10 de filmes românticos, que falou que era um filme mega romântico, bonito, com umas mensagens. Então, eu fui assistir e ele realmente é o que falaram, ele é muito bonito, tem várias mensagens pra levar pra vida, tem várias passagens, é um filme mudo, pra quem não sabe, né? E o Chaplin tá demais, porque ele é um mendigo ali, mas um mendigo legal, ele não é um mendigo inconveniente, ele só tá ali fazendo as coisinhas dele, fazendo as piadas dele. E ele acaba se apaixonando perdidamente por uma mulher ali que vende flores, e ele percebe que aquela mulher ali é cega. Então, ele começa a ficar ali olhando, passa dias olhando pra ela, porque ela não enxerga ele, né? E quem faz essa mulher cega é a Virginia Sherrill, que é bem conhecida ali nos anos 30, nos filmes. E então, ele anda e fica olhando ela, até que ele salva a vida de um homem, um homem excêntrico, como mencionaram no filme. E aí, ele acaba ficando amigo do homem por algum momento, assim, até que acontecem algumas coisas. Sem dar spoiler, acontecem algumas coisas que eu pensei, bah, coitado. E o cara meio que ajuda ele com algumas coisas e tal, e a cega vai ser despejada da casa de onde ela tá, junto com a avó dela, né? Então, ele tenta bolar um jeito, assim, de como ajudar ela. E o final do filme fica bem implícito, assim, eles ficam juntos ou não? Mas é um filme muito bom, é muito romântico, tem umas musiquinhas, umas trilhas sonoras, assim, bem legais também. E a mensagem é bem linda.